No volume 0 de Hunter x Hunter, pouco lido por diversos fãs, ali temos um pouco mais das origens de Kurapika com o seu clã, os lendários Kurta. E ali expandimos mais sobre o massacre ocorrido, incluindo e introduzindo Sheila, uma mulher misteriosa que parece bem envolvida aqui no massacre dos Kurta e que nos tempos atuais acabou como confirmada sendo amiga de infância de Kuroro e de todos os membros da trupe fantasma. Porém, além da história de Kurapika, o volume 0 tem uma coisa muito interessante, uma entrevista com o próprio Yoshihiro Togashi onde ele é perguntado sobre o que vai acontecer com Kurapika e a trupe fantasma e a resposta do autor, todos morrerão. Quer saber mais sobre uma das maiores reviravoltas de Hunter x Hunter, a morte de Kurapika e da trupe fantasma? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu vi que vocês gostaram aí dos vídeos de spoilers que o Togashi gosta de dar nos volumes. Se você ainda não viu esse vídeo, dá um confere, eu vou deixar aqui no card, mas ele gosta de deixar uns spoilers perdidos ali. E tem um que pra mim é o mais bombástico de todos, quando em uma entrevista ele diz que Kurapika e a trupe fantasma vai morrer. Isto vai acontecer mesmo? Bom, eles estão no navio baleia e aquilo ali é um barril de pólvora flutuante. É bem possível que sim, eles possam vir a morrer. O que pode salvar eles desse futuro feito pelo próprio autor? Bom, assiste até o final que tem muita coisa legal. Se você é novo aqui no canal, curte o vídeo aí na boa. Se você gostar eu peço pra você se inscrever. Agora se você já é um caçador nível 89 estrelas, dispara o dedão like pra dar uma força com esse vídeo. Agora com vocês, tudo sobre a morte de Kuroro e de Kurapika. Então vamos lá meus amigos, depois que o Togashi revelou o final de Hunter x Hunter, caso ele não conseguisse terminar a série. Se você ainda não viu esse vídeo, eu recomendo você dar um confere, vou deixar aqui no card, tá bom? Mas depois desses finais, eu começo a acreditar mais nessa declaração de que todos vão morrer. Até porque o final preferido de Togashi é aquele que iria frustrar grande parte do público. Isto só pode ocorrer por um motivo, a morte de personagens queridos pelos fãs. Claro que surge a pergunta por que o Togashi daria esse spoiler da morte de Kurapika e da Trupe Fantasma. Bom, talvez ele tenha dito isto apenas pra tornar uma possível história de sobrevivência de Kurapika e da Trupe Fantasma ainda mais surpreendente para aqueles que acreditaram nessa sua afirmação da morte de todos. Sabendo do Nem Post Mortem, talvez Togashi não tenha mentido e Kurapika realmente venha a morrer. Mas não por muito tempo. Porém, antes de falarmos de Kurapika, vamos falar aqui um pouquinho da Trupe Fantasma. Pois narrativamente falando, eu creio que Kuroro, Mate e os Zoldiki, Irume e Karu são os que têm maior probabilidade de sobrevivência do que todos os outros. Como Shao Narki já morreu de uma maneira muito semelhante à sua fortuna, lembram que o Kuroro viu com o poder roubado de Neon Nostrade? Eu sinto que a Shizuku é a que está em maior perigo aqui agora porque o seu futuro visto por Kuroro também era de morte. Além disso, eu posso ver Kurapika matando Nobunaga, já que eles provavelmente teriam uma luta porque Nobunaga quer vingar o Voguin. Bondole 9 provavelmente deve ser o próximo da lista, assim como Franklin, Finks e Feitan são uma dupla bem poderosa. Tão poderosa que é até difícil imaginar perder qualquer um deles, especialmente se eles se reagruparem com o Nobunaga. Mas, no fim de tudo, as pessoas que têm maior probabilidade de sobrevivência aqui no navio baleia, dentro da Trupe pelo menos, são aqueles que estabeleceram relações com os protagonistas. Mate tem um relacionamento interessante com o Hisoka e talvez você não saiba, mas existe uma resposta oficial de por que o Hisoka não matou a Mate quando ele voltou à vida depois de lutar contra o Kuroro. O próprio Togashi explicou que ele precisava da Mate viva para que a história continuasse, porque ele precisava ter um mensageiro para entregar a notícia da morte dos dois membros da Trupe às outras aranhas. Então o Hisoka não a poupou porque gosta dela, mas querendo ou não, ainda existe ali uma conexão entre os dois. Agora, as chances de Kuroro sobreviver nesse arco são incrivelmente pequenas do ponto de vista narrativo. Afinal, por que o Togashi se daria o trabalho de reviver Hisoka se ele falhasse novamente em caçar e matar Kuroro? Por que ele mostraria o flashback de Kuroro bem agora? O que diabos Kuroro faria se tivesse sucesso no seu plano de roubar o tesouro do navio? E depois, o que ele faria? Ficaria no novo continente ou tentaria voltar para o mundo normal? Mas então, ele faria o que? Não importa como você olhe, não é muito provável que ele sobreviva a esse arco. Até as chances de sobrevivência do próprio Hisoka parecem mínimas. Porém, existe uma pequena parcela de chance que uma baita reviravolta poderia ser criada e preparada pelo Togashi para a sobrevivência desse personagem. Kuroro foi o principal antagonista do Kurapika lá em York New e os seus arcos são paralelos de uma forma super clara. Só que o principal antagonista de Kurapika agora é o quarto príncipe, Seridone Ri, que tem a coleção dos olhos escarnates. Só que quando vemos as origens do Kuroro reveladas recentemente de toda a trupe, descobrimos por que eles são o que são hoje. Temos fortes indícios de que Seridone Ri também está por trás da morte de Sarasa. Amiga da infância de toda a trupe que foi esquartejada pela máfia e que foi feita uma fita sobre essa morte. Capítulo negro de Hunter x Hunter. Tudo que a trupe fez até os dias de hoje foi para rastrear essa fita e com isso chegar nos reais assassinos de Sarasa. E quando conhecemos o quarto príncipe, a primeira coisa que descobrimos é que ele é um psicopata que esquarteja mulheres. Ele inclusive tem uma cabeça em exposição atrás do seu trono que parece muito, mas muito mesmo com o amigo de infância do Kurapika. Então se Seridone Ri estiver por trás da morte de Sarasa, Kuroro e Kurapika teriam um propósito em comum agora. E mesmo que o Kurapika odeie a trupe pelo massacre do seu clã, até os dias de hoje não sabemos de fato quem matou os Kurta. Existe um mistério em aberto ainda. Então Kuroro e Kurapika podem ter uma aliança inesperada no fim das contas. Temos claro Kurapika que é muito provável que venha a morrer. A sua habilidade nem tem uma condição letal que encurta sua vida útil em uma hora para cada segundo de uso dela. Ele está totalmente preparado para morrer por conta da sua vingança. Então a morte de Kurapika eu diria que é praticamente uma certeza acontecer. Além da fala de Togashi na entrevista, narrativamente ele já está com um pezinho na cova. Mas ao mesmo tempo tudo isso parece uma configuração bem clara para a morte e o renascimento de Kurapika. Na verdade eu creio que a condição mortal foi criada no sentido da trama apenas para que o Togashi pudesse aplicar quem sabe o conceito de que o Nen é mais forte após a morte com o Kurapika fazendo da sua morte uma inevitável consequência de sua própria condição de que ninguém o mataria além do seu próprio erro. Leório estudou para ser um médico porque não conseguiu salvar o seu amigo de infância. Então ele é a chave aqui para salvar Kurapika. Curiosamente Togashi usou uma flor delírio nessa página aqui quando o Kurapika está falando sobre se arrepender um pouco da condição mortal do tempo do imperador. A sua habilidade que tira tempo de vida. As flores delírio são associadas à morte e também ao renascimento ou transformações. Como dito pelo próprio Hisoka lá em York New, Kurapika é meio anjo e meio portador da morte. E a capa do volume 33 que eu acho maravilhosa tem diversos simbolismos. A lua de sangue representando os olhos escarlates, as borboletas que lá no Japão são mensageiros dos mortos e os golfeos que também tem um simbolismo aí de proteção e de ressurreição. Então é bem provável que todos tenham a morte conforme Togashi diz. Mas que para a trupe pelo menos pode ser algo metafórico. Se a trupe achar quem matou o Sarasa, não vai existir mais motivos para eles continuarem como bandidos. E a trupe realmente morreria, pelo menos no seu nome. Mas deixaria aí alguns sobreviventes. Já a Kurapika pode receber o mesmo tratamento, mas de uma forma um pouquinho mais literal. O que significa que ele provavelmente vai perder a sua vida até o fim desse arco. Mas pode ser trazido de volta e com isso pode achar quem sabe uma nova casa para ele morar. Vale destacar que existe uma casinha que o Kurapika desconhece. Uma aldeia que muito provavelmente está no continente escuro e possivelmente é uma aldeia do clã curta. Porque se você olhar aqui a cabana do continente escuro é muito parecida com a da vila curta no mundo humano. As montarias que eles usam no mundo humano também aparecem aqui nesse mapa. Então quase certamente a origem do clã curta é o continente escuro. Resta saber se ele vai chegar vivo para ter uma redenção. Pois como ele mesmo diz, eu não tenho medo da morte. Tenho apenas que minha raiva desapareça com o passar do tempo. Togashi é espoileiro. Já disse que os dois vão morrer. Trupo fantasma e Kurapika. Pode ser algo metafórico. Pode ser algo relacionado à morte do nome da trupe. Quando eles descobrirem quem está por trás da morte da Sarasa. E o Kurapika eu acho que ele vai morrer mesmo. Mas temos aquele conceito, né? E o Suki Urameshi e o Rakucho que morre e volta à vida com o seu sangue demoníaco. Eu acho que vai ser uma coisa mais de renascimento. Tem muito simbolismo por trás desses animais, nas capas colocadas. E o fim do Kurapika eu acho que pode ser a morte pela própria escolha que ele fez. O Hunter Hunter ele aborda bastante esses temas mais humanos, né? De qual limite que a sua humanidade pode chegar. Então é um conceito muito interessante. Agora resta saber quem mais chega vivo no final das contas. Rissoka sobrevive? Será? O navio Baleia tem fortes indícios aí que vai afundar. Inclusive já foi até alertado ali pelo Misaiston que o navio vai sim afundar. E 200 mil pessoas vão morrer. Mas isso fica para um outro vídeo. Pergunta a você. Rissoka vai morrer? A trupe vai morrer? Eles vão fazer uma aliança inesperada? Como é que fica o desenrolar de tudo isso? Tem alguma ideia? Compartilha aqui por favor. Se você gostou desse vídeo deixa um like. Até a próxima, hein? Valeu por assistir. Fui. Fui. Legenda Adriana Zanotto